Olha só gente, chegou aqui a caixinha da felicidade com as suculentas, eu vou estar aqui desembalando E mostrando uma pra vocês, eu já desembalei algumas, então eu vou estar mostrando essas aqui que eu já desembalei pra vocês, tá bom? E também pessoal, eu vou estar aqui falando do substrato que eu uso a pedido descrito, tá? Ela me pediu, ela sabe que ela me pediu pra me estar mostrando como que eu planto minhas suculentas, porque minhas suculentas são grandes, fica bonita E ela quer saber como é que eu faço pra plantar, então eu vou estar aí mostrando mais uma vez, né? Tem vários já vídeos falando das mudas, das suculentas e falando também do substrato, mas agora eu vou fazer especialmente pra estar mostrando pra vocês Olha essa que linda, gente elas vêm sem identificação, depois eu vou estar plantando ela e pondo a identificação aí pra vocês, tá bom? Agora eu vou desembalar elas aqui e vou mostrar pra vocês, ó Eu fiz essas quatro aqui e desembalei, agora eu vou pegar aqui uma e vou desembalar aqui em cima da mesa pra vocês Olha só, gente, tem essa aqui, ó, que eu deixei aí pra vocês, tá vendo? Vamos desembalar aqui É muita coisa, gente, elas ficam muito, muito bem embaladas, vem tudo bonita Então, gente, eu vou terminar aqui, eu vou aqui desembalar essa daqui pra vocês verem, ó, como ela vem bem embalada Bem bacana mesmo, ó, demora um pouco, tá, pessoal? Olha isso Acaba demorando um pouco porque elas vêm muito bem embaladas pra não ter problema de estar quebrando as folhas E vêm machucada também, né? Olha isso Vamos ver quem é essa belezura aqui Aí aqui, ó, eles colocam papel aqui no meio desse, ó Ó Olha isso, gente, que coisa mais fofa Olha, bem grande já, ó Vou tirar aqui pra vocês estarem vendo A raiz, que é uma raiz bem saudável Olha aí, gente, olha a raiz, que saúde Olha ela Agora tem mais uma aqui, ela dá berruga, ó Tá vendo? Olha aí É uma berruguenta Agora eu vou abrir mais uma aqui pra vocês estarem vendo Depois eu mostro as outras já abertas Tá desembalada Na verdade, né, gente? Deixa eu pôr aqui É muito papel, gente A gente demora bastante aqui pra tá desembalando Olha só Mas cada um, gente, que a gente abre é uma alegria, né? É um sonho É um sonho conquistado Olha aqui E são mudas grandes Essas daqui eu comprei lá do Brilho do Sol Essa aqui eu sei o nome dela Essa aqui é uma Amp Olha aí Eu não tinha Acabei adquirindo uma dessa pra minha coleção Vou pôr aqui Aí eu vou pegar mais uma que tem aqui Olha o tamanho dessa, gente Olha que grande Olha isso Achei de papel aqui Deixa eu pôr ela mais pra cá Pra poder desembalar essa daqui É muito, gente Muito, 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 muito papel Olha isso Vamos ver que coisa mais linda tem aqui nesse papel, né? Vamos ver Vamos ver O que vai sair daqui, ó Olha que maravilha Um, dois, três Apareceu As folhinhas Olha isso, gente Olha que coisa mais fofa Olha que linda que ela é As folhinhas Olha que linda que você faz Tem um, dois, três Assim Olhe Então, pessoal, eu vou plantar aqui a pedidos, né? Que eu vou fazer esse prantio, só de uma suculenta mesmo, pra tá mostrando aí pra vocês. Então, o que acontece? Vou usar essa cuia, que essas suculentas, elas crescem muito. Aí, eu coloco essa cuia de três litros e meio, essa daqui. Às vezes, não dá. Aí, nessa cuia, eu vou colocar o papel. Eu coloco o papel sempre, uso o mesmo papel que vem nas suculentas, né? E já coloco aqui no fundo pra fazer a drenagem. Aí, pra não sair a sujeira. Aí, eu coloco aqui o substrato. E o substrato é esse aqui, gente. Pra um quilo de terra, meio quilo de esterco bovino. O esterco que você tiver aí na sua casa, tá? Então, a menina que me pediu, ela sabe que é isso que eu tô fazendo, que é pra mostrar pra ela. E pra vocês também, que tem dúvida do substrato. Então, é isso. Uma parte de terra, meia parte de esterco. Aí, eu coloco aqui, ó, até encher, né? Até ficar cheinha. Olha só. Então, pessoal, eu vou tirar aqui, ó, a raiz dela, né? Olha isso. Aqui, eu faço um buraquinho com cabo da pá mesmo, ó. Da pazinha que eu utilizei. Coloco ela aqui. Olha isso. Aí, chego aqui, ó, e aperto um pouco no pezinho dela. Ó. Pra poder ela ficar mais firme. Olha isso, gente. Gente, aqui, eu também coloco mais um pouquinho de substrato aqui dos lados. Porque conforme você vai plantando e vai apertando, o substrato é bem airado. Aí, ela... Ela cede, né? Cede um pouco. Então, eu vou colocar aqui o substrato dos lados, pra ficar bem cheinha. Que eu não gosto daquelas suculentas que fica o substrato lá embaixo. Eu gosto das suculentas. Meu plantio, elas têm que ter bastante substrato, ó. Aqui dos lados, eu vou colocar um tutor. Eu vou ali pegar e já volto. Com o tutor aqui na mão, gente, eu vou vir aqui, ó. Procuro um espaço pra não machucar as suculentas. Aqui, essa daqui não tem como. Eu vou colocar aqui, ó. E aqui, ó. Do ladinho. Então, pra ela não ficar balançando. Até as raízes saírem, ela ficar bem firme. E assim é que eu planto as minhas suculentas. Que todo mundo pergunta como que eu faço pra tá plantando as suculentas. E elas ficam bonitas. E crescem rapidamente. É assim. Quando elas são bem pequenas, nem precisa do tutor, gente. Quando elas são miudinhas. Agora, quando elas são grandes assim, pra não ficar balançando conforme você vai manusear ela. Aí, coloca o tutor aqui. Que é dois palitinhos, tá? Você pode... Esse palitinho aqui é palitinho de churrasco. É fácil de encontrar, tá? E aí, fica assim, ó. Porque aí, ela não fica balançando. Quando ela tem aquele espaço, é melhor ainda. Mas essa, como não tem, eu vou firmar aqui só na folhinha dela. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É mais um vídeo de plantio pra tá falando aí pra vocês como eu planto as minhas suculentas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele gostei. Comentem. E não esqueça que vai ter o álbum em novembro. Tá, gente? Novembro vai ter o álbum. Porque vai ter algumas mudinhas dessas coisas lindas pra vocês. Ok? Então, pessoal. Voltando com elas aqui já plantadas. Mostrando pra vocês como que ficou. Elas ficaram bem bacanas. Olha só. Essa daqui eu não consegui o ID ainda. Vou procurar. Essa daqui, ó. É a Muriel. É que é velha a Muriel. Olha só, gente. Ela é bem bacana. Bem diferente. E não é assim que tem bastante no mercado, não. Elas são lançamento. A Amp, não, né, gente? A Amp já é uma suculenta mais conhecida. Olha só. Tem essa aqui que é a Sara. Olha só como que é. As folhas dela bem rosadinhas. E tem essa pontinha aqui, ó. No formato bem diferente. Olha isso. Bem bacana. Agora eu vou levantar aqui. Ah, pessoal. Também, quando elas chegam que eu planto, eu não uso água normal, não. Eu uso água oxigenada 10 volume. Tá aí no canal. Já tem vídeo, tá? Você vai procurar aí que tá em vídeo no canal, ensinando como faz pra tá colocando aí. O enraizamento dela também é muito mais fácil quando a gente coloca água oxigenada. Elas pegam bem mais rápido. Eu gosto. E uso nas minhas suculentas aqui todas elas. Tá vendo que coisa mais linda? Olha essa. Tá todas aqui já hidratadinhas. Aí tem essa daqui. Merida. É, Equeveria Merida. Olha só os detalhes das folhas, ó. Aqui eu pus um tutor, né? Pra tá segurando elas, ó. Pra não tá balançando até elas fixarem as raízes. Até ela terminar de ficar bem enraizada. Aí, enquanto isso, elas ficam aqui, ó. Eu vou deixar elas aqui uma semana, sem colocar elas no tempo. Porque elas chegaram agora. Então, sem raiz nenhuma. Aí, de uma semana, eu já coloco lá pra elas ficarem no tempo já. Certo, pessoal? Então, deixa um gostei aí pra mim. Aquele joinha. Muito obrigada a todos vocês. E até um próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.